Ela pensar que eu não vi, quer ficar rala e beber do meu mundo Trazendo joias pra mim, que ela quer mais pessoas da frente Salve, Vicenzo! Salve, salve! Bora lá, bora lá! Cara ou coroa, Volk? Coroa! Coroa, e aí, Vicenzo? Que coroa, Bob? Você escolhe, Volk? Vicenzo começa! Vicenzo começa! Boa pra nós, família! Eu quero ver, eu quero ver! Aí, Volk, eu mando a rima, tá ligado que eu vou além? Você é fraco, meu parceiro, vou te atropelar com a minha Volkswagen Isso mesmo, te matei nesse freestyle Vou matando nessa rima Você é muito fraco, meu parceiro Tu não eleva o clima Eu não elevo o clima e agora tu não foi MC Realmente essa rima aí acho que eu nunca ouvi Então eu vou ter que explicar e agora eu vou até o fim O que aconteceu com o combinado de não mandar rimar aquele cheque que a gente fez no camarim? Ah, mano, eu não entendi Que porra de resposta foi essa? Na moral Vou mandando a rima, meu parceiro Tá ligado o que eu faço no instrumental? Ah, tá ligado, meu parceiro? Eu mando a rima agora, por favor, não desmereça Que porra de resposta é essa? Não entendi Isso aí é uma rima ou é um quebra-cabeça? É um quebra-cabeça, mas tu não bate a nave Tá ligado? Eu quebro tua cabeça e pra quebrar eu vou ser a chave Eu te explico o que foi a rima, meu mano Porque tu é um bosta Foi uma rima de ataque e tu não conseguiu pensar numa resposta Mano, que sério de chave Na moral, eu vou rimar Até adiantei minha rima, meu parceiro Quero ver você ouvir antes de eu falar É isso mesmo, meu parceiro Tá ligado, meu parceiro Que eu vou mandar Você falou de chave, meu mano Vou te guardar as sete chaves dentro do mar Ah, agora tá ligado Tá rimando por like Essa rima das sete chaves Eu batei na BDA de segunda contra o Mike Qual vai ser, meu mano Eu escuto antes de falar e eu não tô puro Porque o Volk tá anos luz na tua frente De volta pro teu futuro Mano, vou explicar uma coisa pra você Eu sigo improvisando Tu acha que eu vou escutar MC Fraco batalhando? Mano, não escutei essa porra não Vou mandando gastação Te matando esse freestyle O Vite até parou mesmo Tá ligado agora? Mano, eu vou pra disputa Então quero ver se tu não escuta no Spotify O suco de fruta É verdade Então eu vou ter que explicar Vicenzo só manda A resposta é clichê Ataque manjado Ele não consegue nenhuma improvisar Uou Galera Vicenzo atacou Volk respondeu Primeira semifinal da noite Votação valendo Bora galera Participem hein 1 a 0 Volk Certo mano Terminou Começa Uou Aí, tá dando pra me ouvir agora? Menos eco? Como é que tá? Melhorou pra caralho Melhorou pra caralho Bora lá O que vai fazendo a rima agora E ele rima todo dia Tá ligado que só dá eco Porque a tua cabeça é vazia Então eu vou te falar E agora eu faço aqui no momento Talvez não desse eco Se na tua cabeça Tivesse um pouco de conhecimento O que fala da minha cabeça Meu mano, você é um pato Já viu Simpsons? Na tua cabeça Tem aquele macaquinho batendo prato É isso Meu parceiro Vou mandando Improvisada Por que que tu rima rindo? Eu tô fazendo freestyle Ou tô fazendo piada? Tá ligado o que eu vou falar? Eu faço aqui na pista Eu tô rindo Mesmo que tu não seja um dentista Mas eu vou dizendo E agora eu te ataco Eu vou fazendo freestyle rindo Porque eu acho que tu é muito fraco Não, mano Tá ligado Falou de dentista Eu vou evoluindo Eu sou canino Você é felino Porra Te gastei nesse freestyle Na moral Mano, eu vou conseguir Você é muito fraco Meu parceirinho Tu não vai passar de fase Então eu vou te matar Tá ligado? Nesse pique A única felino que tu gosta É a tigreza VIP Então eu vou te explicar Agora na improvisação Tu curte a tigreza VIP Depois da batalha Se mata na mão Não é só essa não Eu sou o Andarilho Eu também curto o tigre do sucrilho É Te matei nesse freestyle, meu mano Segundo freestyle te matando Vou improvisando Tá improvisando Mas agora tá sem tamanho Tigre do sucrilhos Mano, que fetiche estranho Eu vou ter que matar esse MC Que tá fudido O MC que tem fetiche Por animal do sucrilho Eu vou rimando Tranquilão Tu falou de tigreza Mas no x-vide Tu assiste blusão É isso mesmo Meu parceiro Vou mandando Sem caô Cansei de ser MC Agora vou virar Tô pornô Para tudo Que que é isso Estamos aqui No horário nobre 9 e 15 da noite Em Portugal É 1 e 15 da manhã Já pode passar Esse tipo de conteúdo Em Portugal Emanuele Cine peitinho Cine prevê Cine peitinho Cine peitinho Porque é aquele pornô Que só parece peitinho Não mostra nada Na satisfação Vicenzo Vamos lá Quem ganhou O segundo round Tá valendo Tá valendo Ai 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 Um breve Vamos lá Vou que próxima fase Certo mano Obrigado de coração Vicenzo Valeu, valeu Tamo junto Tamo junto Batalha engraçada Pra caramba Irado, irado, irado Eu juro que eu saí da esquina Mas dinheiro não me dá Minha sinal Trabalhando bem Só pra comprar minha bens Negar, cê fode bem Então sai de cima Doe, vi na veste da minha mina Olha o que eu já construí Com rima Trabalhando bem Só pra comprar minha bens Tem um milhão em bens Deixado pra minha filha Dois e treze No seu celular Cê sabe que depois das três Cê não vai me encontrar Fala, pô, par Tchau